Personalidades negras do Sul Fluminense A exposição traz imagens de personalidades que contribuíram e contribuem para a construção da identidade cultural, artística e religiosa da região, trazendo suas memórias e principalmente histórias de grande luta. A exposição é composta por fotografias de Gabriel Arieira e Alain de Paula, com intervenção feita por Larissa Chagas, criadora do projeto Alma Retinta. A artista realiza a intervenção com colagem digital. Música 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 Legenda Adriana Zanotto